Bom dia, Crius. Tô aqui, mina. Tava no... Agora eu vou... Ah, deixa eu te falar uma coisa. O Agnaldo, que vai ser o técnico de formação de iluminação, aí precisa falar com ele pra ele chegar 8 horas da manhã lá. É... Olha, meu cabelo nem pentei, gente. É... O que mais? Crius. Ai, não sei. Olha minha cara, tá péssimo. Olha o cabelo, não pentei. Eu não gosto de pentear cabelo, Crius. Eu vou fazer minhas coisas aqui. Eu já chamei o Ícaro pra saber se tem umas coisas lá que eu preciso pra montar. E... Vou confirmar com... O... Ai, ai. Fernando, meu amigo. Ele vai falar sobre... Atividade física junto com o Ricardo. É... Vou confirmar o pessoal que eu convidei. É... Por enquanto, só... Por quanto, né? Daqui a 5 minutos eu só falo com vocês de novo. Beijo, Cris.